Está procurando seu primeiro imóvel ou buscando por um maior? Só aparecem opções pequenas, caras e longe do centro. Hoje eu vou lhe mostrar um filezinho, a poucos metros do Colégio Fatima. Dois dormitórios ensolarados, um com essa ampla sacada e principalmente privacidade, pois não tem nenhuma janela de vizinhos voltada para os quartos. A sala de estar é ampla, com espaço para sofá grande, mesa de jantar, reunir os amigos. Você também vai ter uma cozinha de bom tamanho e uma área de serviço separada. O valor de condomínio aqui é de apenas R$ 170,00. Ainda possui garagem e dois portões eletrônicos. Traz segurança para sua família ao chegar em casa. Tudo isso por apenas R$ 219 mil. Para fazer uma proposta e visitar aqui, meu contato está na descrição.